Caio, bom dia, eu tenho 33 anos e fico muito agradecido pelo seu trabalho. Caio, o que significa na prática alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro? É possível se redimir e se purificar de qualquer pecado? Claro, isso não tem nada a ver, a pessoa lê também no Apocalipse, alvejaram suas vestes. O que é isso? Quando é que vai acontecer? Já aconteceu, eu estou aqui, alvejado. Eu estou lavado, purificado, não há pecado nenhum em mim aos olhos de Deus. É porque eu não tenho pecado? Eu não sou pecador? Não, eu sou. Mas na cruz os meus pecados foram alvejados, as minhas vestes foram lavadas. Como diz Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 5, eu fui encontrado vestido, eu estou vestido com a justiça de Cristo. E não nu, entregue as minhas justiças próprias, que não passam de trapos de imundície. Então, a pessoa lê o Salmo dizendo, purifica-me, ficarei purificado. Salmo 51. Aí lê Ezequiel dizendo, tirarei o coração de pedra, darei o coração de carne. Aí lê Jeremias dizendo, inscreverei nos seus corações a minha palavra. Aí lê João Batista dizendo, arrependei-vos e convertei-vos, o reino de Deus está aqui. Está entre nós, está à mão, está disponível. Aí ouve Jesus dizer, filho, estão perdoados os teus pecados. Aí ouve Jesus dizer a um bandido, assim considerado, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Depois gritar na cruz, está tudo pago. E ouve os apóstolos dizendo, ele é a remissão dos nossos pecados. Aquele que crê, está perdoado. Vê Paulo dizendo, já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E fica pensando, quando lê o Apocalipse, uma expressão, e eles foram lavados as suas vestiduras pelo sangue do cordeiro, fica imaginando uma coisa de posterior, onde o cara passa, vestido com uma roupa, num tanque de sangue, sai purinho. Não, meu filho, é tudo a mesma coisa. O Apocalipse é simultâneo ao Evangelho de Mateus. O Apocalipse é simultâneo, em muitos aspectos, ao livro de Gênesis. O Apocalipse está descrevendo não apenas uma sequência futura de eventos, ele está descrevendo a sequência histórica dos eventos da redenção. E também descreverá no processo, como continua descrevendo no futuro da história, no espaço-tempo, acontecimentos que irão ganhar concreções praticamente literais, algumas delas, quando se cumprirem. Mas tudo que diz respeito a conteúdo de salvação, de graça, de tudo mais, já está feito, já está realizado. A cruz é o princípio e é o fim de tudo. Está tudo consumado. Por isso, uma das coisas que o Apocalipse mais repete é, está feito. Está feito. Está feito. Está consumado. Está feito. Está tudo feito. Todos os pecados estão perdoados. Os teus também. Ah, minha gente, é que vocês vão para culto, ficam ouvindo pregadores e mais pregadores. Aí não dá para ajudar. Segunda-feira eu estava jantando numa casa legal e tinha uma senhora muito interessada no Evangelho, mas está completamente perdida. Ela fica ouvindo tudo que é pastor na internet. Nossa, mãe. Se imagina a salada na cabeça da bichinha. Quase tudo que ela me dizia, perguntando, então pastor, é isso? Aí eu tinha que, com carinho enorme, dar um sorriso e não é bem assim, não. No fim de tudo, eu não aguentava mais. Digo, você me faz um favor. Você quer realmente conhecer essas coisas que te interessam. Ah, eu quero. Então para de ficar pesquisando. Porque esses caras não estudam, eles não sabem de nada, eles não conhecem Bíblia, eles não conhecem história, eles não conhecem teologia, eles não conhecem coisa nenhuma. Eles não sabem nem ler português direito, nem acentuação eles conhecem. E são esses que ficam interpretando de maneira traslocada o que não está dito e semeando confusão na alma da senhora. Para com isso. E é o que eu digo a vocês. Querem ajuda? Para de ficar ouvindo esses malucos. Tragam esses caras aqui, vê se fica um de pé. Bíblia na Bíblia. Bíblia na Bíblia. Palavra com palavra. Vê se fica um de pé. Não ficam. Porque eles são ignorantes. É que você é muito mais do que ele. Por isso é que ele tira essa onda toda. Em terra de cego, esse caolho é rei. Mas ele não enxerga bem não. Não sabe nada. Estão te ensinando errado. Mergulha aí no meu portal, aprende. Está tudo tão facilitado que chega a me irritar. Ver uma pessoa com tudo na mão e não aprender. Tudo saudável, tudo claro, tudo descomplicado. Para qualquer um aprender. A preguiça um dia vai te julgar.